Se você me trair, vem dizer que é meu amigo Eu vou atrás, eu instigo, investigo Se você pensa em me passar a perna e não tem noção do perigo Logo mais não seria eu que vai acertar as contas contigo O primeiro show que eu fiz na minha vida foi no dia 23 de setembro de 93 11 anos depois eu estou fazendo o meu primeiro disco Eu estava ficando com muita ideia na cabeça, demais E já estava sentindo necessidade de colocar aquilo aí para fora E a cobrança dos fãs, dos jovens, dos amigos Enfim, das pessoas que gostam do que eu faço Me cobrando muito um disco e aí, carinho, o disco Cor me Mr. Niteroi, cor me Mr. Root Boy Cor me Mr. Superhero, o ingles super de horror Call me Mr. Root Boy, cor me Mr. Niteroi Cor me Superhero, o ingles super de horror You call me Mr. Root Boy, call me Superhero, man Call me Mr. Root Boy E manu, no Depression, no Depression Um dia eu tava em casa, de boa, senta com o telefone E era ele falando Porra, Bas, eu tô olhando pra você Porque realmente vai sair meu disco Vou fazer o disco Eu ouvi um monte de coisa por aí E resolvi que, pô, eu queria que você produzisse meu trabalho Fizesse minhas músicas Já tinha um microfone aberto pra mim E um puta produtor À minha disposição já Então não tinha o que fazer A não ser ir ao microfone E falar alguma coisa Olha, pra mim tá legal, hein A gente conversou durante alguns meses Uns quatro meses, mais ou menos Sobre as bases E eu ia dizendo pra ele O que eu gostaria A gente gosta muito de Parliamente Funkadelic Gostamos muito de George Clinton Da música do Sul Atlanta George Inclusive a gente gosta muito do Outcast também Bom, esse é um funk, né, cara Esse é um funkão Então eu vou fazer uma letra punk Pra esse funk Fazer uma letra bem punk Pra esse funk Um extra funk, um extra 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 funk Elas grandes nos seus lares Pequenas nos seus celulares Através delas vejo tudo e pelos ares Vou vender ingressos para o show do fim do mundo A preços populares, vamos por partes Vão decorado por bravura Filho da ditadura, da feces green Por água pura Pra geração futura Ouve o coração mais alto quando ele murmura Tenta te livrar da morte prematura Pega reta e desinfeta Porque você mente, mas não mente altura Reuniões à rebelia Sorridente na sua frente Disfarce o disfarce Eu vejo a verdadeira face e se revelaria Esvazio o pente Já que abre as pernas pro capeta Vê se mostra sua faceta No estilo black trunk Babylon, Baigus, volume 1, The Hero, The Monkey E aí caiu a ficha também Acho que a gente poderia chamar o Pupilo Pra ele dar uma brilhantada na parada Eu que meio me joguei, né? Me ofereci, fui de oferecido na parada Acho que um disco é até pouco, assim Pro vocabulário que ele tem O cara tá com a língua afiadíssima E aquela versão da Eric Klebb, quando você ia fazer? She don't lie, she don't lie, she don't lie, she don't lie Com quem, hein? Eu já tinha tentado escrever sobre amor Ou sobre alguém que eu tava apaixonado Alguma coisa assim Mas eu não consegui O resultado que saía não me agradava Ia mais pro pornô do que pro amor Então, me senti bem com ela depois E ela tá aí no disco Ai, minha linda, eu te amo Ai, meu Deus, como eu te quero Quando você tiver, eu vou Você sabe que é sincero É na sincera Meu coração bate tipo acelera Quando isso acontece É quando eu sei que é a vera Que já era Que a coisa é séria Eu te amo Além da matéria Cara, aí pra gravar essa parada? Não, isso aqui não vai rolar, mano Isso aqui não tá dando Pô, tá rolando esse verso Que não tá, tá bom, cara Pô, eu ia gravando, né, cara Música de amor O Black Ale é um cara que Pô, é um cara explosivo É um cara que É... Ele... Pô, é... Nem dá pra dizer o que é Assim, é um cara que parece Que vai explodir a qualquer hora Assim, o cara tem uma puta energia Assim, que... É... Você não sabe se você tá do lado dele E você vai poder controlar Mentira Você assume várias formas De todas as maneiras que puder Você se informa Pra burlar algumas normas Atravessar o deserto de gelo E se banhar depois em águas mornas O Informe... Ah... Surgiu de um Informe mesmo Ela... Tem a participação do Rafael Crespo Que faz parte do Planet Ramp Toquei muitos anos com ele Meu amigo Tocou uma guitarra muito linda Tá tudo em riba Tum, 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 tum Paraíba Tum, 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 tum Tá tudo em riba Tum, 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 tum Ah, isso aí era o DVD, hein, mano Hum, playboy A polícia sobe aqui Pra matar, pra morrer Pois quem mora por aqui Não tem nada a ver Isso que é burbibom Ei Isso que é burbibom Bom Isso que é burbibom 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 Bom